E aí, galerinha! Beleza? Videozinho especial hoje, videozinho aí patrocinado pela Kickscap THS. Tô aqui hoje pra divulgar, igual ano passado eu divulguei, o evento da Black Friday, que eles fazem todo ano, tá? E esse ano, novamente, o meu cupom de desconto vai ser aumentado a porcentagem dele. Então o cupom de desconto que vocês normalmente veem aí embaixo na descrição do vídeo, com 8% de desconto, vai passar para 25% de desconto. Exato, 25% de desconto. E pra gente que aqui do Brasil vai ser ótimo a Black Friday da Kickscap, por quê? A Kickscap, ela cresceu muito, se juntou com a THS, são duas empresas hoje. E eles esqueceram tanto que hoje exportam as peças dele, tanto escapamento, né? Kickscap, downpipes, ponteiras, tudo. Então, devido a fuso horário em clientes internacionais, eles prolongaram a data do Black Friday, não só do dia 28, mas... O dia 29, mas sim dois dias. Vai ser do dia 28 ao dia 30. Vai começar às 12 horas do dia 28, vai terminar às 12 horas do dia 30. E, como eu disse, eles vão atender clientes desde Brasil, América Latina, como também Ásia e Europa. Então, por isso tem esse período mais prolongado da Black Friday. E nesse período de dois dias, 28, das 12 horas até 12 horas do dia 30, o cupom LCFCARROS, tudo maiúsculo, vai estar... Porra! Tá de sacanagem. Vai estar com 25% de desconto, em vez de 8%. O cara quase bateu em mim ali. Então, é uma puta oportunidade para vocês que estão atrás de downpipe, escapamento, ponteira, comprarem. Mas vale lembrar uma coisa que não são todos os produtos do site que vão estar com desconto, tá? Você pode até utilizar o desconto em qualquer produto. Porém, se não for downpipe, catback, abafadores, cliquescap ou THS e ponteiras, cliquescap ou THS. Então, assim, esses quatro produtos, downpipe, catback, ponteira e abafador, cliquescap ou THS, sua compra pode ser cancelada, sem aviso prévio, tá? Então, quatro produtos que vão estar com até 25%, até não, né? Com 25% de desconto na Black Friday, utilizando o meu cupom LCFCARROS. Então, assim, galera. Ano passado, eles venderam bastante com o meu cupom. Eu divulguei bastante porque é uma puta oportunidade. Você imagina, você comprar um downpipe, igual o meu, que é um downpipe com catalisador e é da cliquescap, que hoje, de novo, custa mais de 3 mil reais, 3 mil e 300 reais. Você pode comprar ele por um 25% de desconto a menos, né? 25% de desconto a menos é foda, 25% de desconto. Então, é uma super oportunidade aí. E você pode fazer também um kit básico. Você pode comprar o catback, o downpipe, tudo de uma vez só. E esse desconto vai ser válido pra todo esse conjunto. Então, realmente, é uma super oportunidade que o cliquescap dá todo ano, né? E esse ano, dois dias de evento, dois dias de promoção. Acho que vai ser muito legal, né? Essa oportunidade que eles estão dando pra galera aí comprar com desconto. E divulguem pros seus amigos esse desconto. Não são todos os cupons de todas as pessoas, todos os youtubers ou parceiros deles que vão ter esses 25% de desconto. Eu sou parceiro dele já tem uns 3 anos, então o meu cupom vai entrar nesses 25%. E eu acho que é a melhor oportunidade do ano pra você que tá atrás de um downpipe, um catback, comprar, né? Então é isso, galera. Valeu demais pra assistir esse vídeo. Dia 28, 12 horas, então, entrem no site da cliquescap, que o meu cupom LCFCARROS vai estar lá com 25% de desconto. Tanto pra abafadores, ponteiras, downpipes ou catbacks cliquescap.ths. E você consegue calcular o frete, tudo certinho no próprio site. Então é bem tranquilo. E chega em menos de uma semana, tá? Se vocês comprarem com eles. É bem rápido o serviço de logística deles. É um serviço bem, bem eficiente. E o produto é de altíssima qualidade. Então é isso, galera. Valeu assistir mais esse vídeo. Espero que vocês aproveitem essa oportunidade aí. Vou divulgar também no Instagram, fazer um post lá, pra quem me segue no Instagram também. E olhem aí na descrição do vídeo, que vai ter o site deles, da cliquescap. E vai ter o cupom desconto, o código cupom desconto, pra vocês usarem dia 28. Ou se quiserem comprar também hoje, ele tá valendo 8% de desconto em qualquer compra no site. Então é isso, galera. Valeu demais e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.